Bora? Eu morei muito lá no campo. Fala Vicky, você aqui é sempre uma pessoa alegre, que gosta da resenha. Conta pra gente aí como é que é ter quatro medalhas esse ano no pescoço. Ah, acho que é um sentimento de honra primeiro, né? É fruto de muito trabalho, essas medalhas são só um iceberg, né? A pontinha do iceberg, porque embaixo tem muito trabalho, muita dedicação, muitas incertezas, muitas inseguranças. Então terminar o ano desse jeito pra nós é de suma importância, porque foi pra isso que a gente trabalhou, que a gente construiu o elenco, que a gente trabalha na sua mentalidade. Então a gente tá muito feliz mesmo. Você aqui começou no Corinthians, veio jogando há muito tempo. Eu lembro de você jogando no CT da Portuguesa, acho que foi até a sua estreia, você fazendo uma grande partida, todo mundo falando, essa menina vai ter um baita futuro no Corinthians. Mas você é artilheira do Corinthians na história, como é que é isso aí? Como que termina essa temporada pra você? Acho que todas as jogadoras que chegam aqui, elas são escolhidas a dedo, né? Todas elas têm muito talento. Eu acho que o critério comigo não foi diferente. Eles viam potencial em mim e eu fui desenvolvendo isso com uns anos. Virei atacante, consegui marcar muitos gols. E pra mim é uma honra ser artilheira do time, porque é pra isso que eu trabalho, é pra isso que eu fico até depois que as meninas saem do campo treinando finalização. Então, tô muito feliz de ter esse posto e eu espero que eu ainda faça muitos gols e essa marca só seja aumentada. Ô Vic, e essa camisa é a camisa do título, é isso? Essa vai pra história? Com certeza, isso aqui vai pra todo mundo autografar, a gente colocar no quadro a camisa. Já temos um ali, né? Vamos colocar uma segunda. E tô muito feliz mesmo de levar mais uma camiseta pra casa. Feito uma história linda hoje. E eu tenho certeza que isso aqui é só mais um símbolo do que a gente tem construído. Vic, principalmente pelos quatro títulos esse ano, dá pra dizer que é o principal ano do Corinthians Feminino? Acho que em questão de títulos, sim, né? Acho que ninguém fez o que a gente fez esse ano, mas é um trabalho que vem de muitos anos, né? De longa data, é um clube que leva o futebol feminino a sério e os resultados estão aí, né? Acho que quanto mais investir no futebol feminino, mais resultados vão ter. E o Corinthians, ele respeita a nossa história, respeita a nossa vida, respeita o nosso trabalho. Então, tenho certeza que se continuar assim, a gente vai conseguir mais e mais e mais e vai sempre uma sensação única. Obrigado, Vic. Obrigado, Vic. Obrigadão.